Mas, tudo muito bem, tudo muito bom. Queria a sua opinião e queria saber. Está sentindo falta de algumas coisas? Está achando que o João Emanuel Carneiro guardou algumas coisas para ele, que a Globo deu uma picotada na novela? Ou para você está bom? Então, eu li que eles cortaram algumas cenas, né? Tipo a cena que existia do Fábio Assunção acordando dentro da gaveta ali do Necrotério. E eu vi muita gente comentando nas redes sociais que às vezes ele morreu ou não morreu. E alguém explicou, tipo, não, ele morreu. É que cortaram a cena. Porque eles falam, né? O personagem da Diana Stemes, como o Rodrigo Lombardi fala, já colocá-lo na gaveta e fingir que ele morreu. Parece que existia essa cena em que Fábio Assunção se via ali preso nessa gaveta. Eu assisti os seis capítulos, fiz uma maratona ontem chegando, porque o Globo não pegava lá fora. E gostei muito do que vi. Algumas coisas me surpreenderam. Acho que Gabs, por exemplo, está muito bem na novela. Eu acho que o desafio para ela é um pouco maior, porque ela é um rosto desconhecido e ela está lidando com gente, com atores, né? Muito prestigiados, que têm muita bagagem e ela é relativamente nova. Embora que ela é de um carisma imenso, ela enche a tela. Mas eu acho que tem uma questão aí da estrutura da história que pode jogar contra a Gabs, porque a Viola trai a amiga conscientemente, né? Não é que ela e o Rudá se apaixonam, o Rudá que é o Nicolás Prato se apaixonam enquanto a Agatha Moreira, que é a Luma, está fora do país. Quando eles se conhecem, logo em seguida ela descobre que ele é a paixão da amiga que está dando uma força para ela e ela conscientemente, ela e ele conscientemente optam por viver esse romance, que ainda está muito embrionário, mas a gente sabe que vai acontecer. Acho difícil o público perdoar. Então, assim, o João Manuel tem que ter uma carta muito grande na manga para jogar a gente do lado da Viola de novo. Ele, inclusive, coloca o Rudá como mais honesto que ela, porque o Rudá confessa que está apaixonado por outra e tal. E ela poderia assumir, mas não consegue, né? Poderia ser amiga logo de casa e não consegue. Então, essa cena, a oportunidade a outra deu para ela, né? E ela não falou. Então, fique sinto mesmo. O público vai perdoar. Porque fica parecendo que ela é a grande vilã até aqui, né? Sim. Quer dizer, você pegar a Luma, a mãe... Que nem é perto dos dois, né? Sim, porque a Luma já é órfã. O pai verdadeiro foi morto. Ela foi cuidada para o cara que está querendo roubar o dinheiro dela. Ela reúne todas as características de uma heroína clássica, né? Uma canha de coitada, né? É. Vai ser complicado jogar... O morte da novela é que tudo vira o tempo todo, né? Estou muito curioso para saber como vai ser feita essa mudança para a gente ficar do lado da Viola e ficar contra a Luma. Mas, de uma maneira geral, acho que a novela está bem. Eu tenho uma única grande crítica, que é a escalação do Rodrigo Lombardi. Eu acho que ele não entrou bem nessa novela de novo. Eu acho que ele repete muito o que ele fez em Travessia, que já não estava bom. E vê-lo novamente com o Shai Suede... Acho que o Shai conseguiu fazer um tipo diferente. O Ari dele é bem diferente do Mabi. E eu acho que ele tem um personagem muito difícil em mãos. E você vê que ele claramente consegue estabelecer um tipo diferente. Mas vê-los os dois juntos é quase como, em alguns momentos, estar acompanhando uma segunda temporada de Travessia. Eu acho que poderíamos ser passados sem essa. Acho que havia outras opções de atores. Eu lembro que na minha primeira participação com vocês foi falando de cinco possíveis nomes que poderiam ter assumido o lugar do Murilo Benício, que não topou viver o Molina. Mas, definitivamente, não era a melhor opção. E hoje vemos em tela que, de fato, não funciona. O Shai, a única coisa que eu vejo a favor dele é que ele parece o Shai um pouco. Então, ele passa bem como o pai do Shai. Ele tem um rosto mais ou menos parecido. Mas, de resto, realmente, acho um pouco repetitivo. Não é nem que ele esteja mal na novela. Mas ele repou porque era o personagem da outra. Tem uma coisa do Shai que você falou, Rick, que eu fiquei pensando assim, que é... Eu acho que o Mavi, ele conseguiu conquistar as pessoas e vai ser um vilão muito interessante. Porque ele tem uma péssima relação com a mãe. Inclusive, Rede Globo, um dia dá uma oportunidade da Adriana Esteves e do Shai Suede fazerem mãe e filho numa relação normal. Vamos testar ele sendo feliz. É, vamos... Sem nome issues, por favor. Porque a gente viu o que aconteceu em Amor de Mãe. Ele é ao mesmo tempo que ele é completamente esquisito. Ele é meio psicopata. Mas ele tem uma coisa que ele quer muito ser amado pela Viola. E, de fato, ela nunca gostou dele. O que ela tem por ele é uma gratidão. E me parece que na segunda fase pode acontecer o que for. Ele não vai desistir dela. Ele é meio assim... Inclusive, tem uma entrevista maravilhosa do Shai para o Gil do Vigor que ele fala Olha, ele é psicopata. Ele não tem vergonha na cara. Ele é um safado. Ele é um cretino. Mas ele é um homem fiel. Falei, ah, perfeito. Cheio de defeitos, mas para isso ele é bom. E a sensação que eu tenho é que a novela está toda picotada. Falamos disso aqui na semana passada. Eu não tenho paciência para o Rudá. Primeiro que para mim ele está sexuado. Ele não toma um banho, não lava aquele cabelo. Já me dá agonia. Também não tenho paciência para a Luma. Eu estava querendo fechar com a Viola até o final. Mas senti falta de uma coisa. E aí queria a sua opinião, Rick. Achei que não faz sentido a paixão dela pelo Rudá estar nesse nível. O encontro dos dois na casa do Molina eu achei que parecia que eles já sabiam quem eles eram. Ah, mas ela entendeu ali na hora. Então eu achei a reação dos dois muito normal. E me desculpe também. Uma ilha completamente monitorada. Vamos nos beijar na praia que ninguém vai descobrir. Gente, eu achei que a relação dos dois não cativa. Por mais que eu saiba que eles são apaixonados, me sinto muito mais, sei lá, eu sou muito mais fã da Viola e do Mavi. Porque eles têm uma história mais bonitinha, uma história mais construída, de companheirismo e tal. Agora, ela e o Rudá. O Rudá, para mim, na verdade, ele podia ficar sozinho na ilha. Fazendo o que ele quisesse. Aliás, nós temos uma teoria, eu e Asa aqui, que queremos até saber a sua opinião. Já teve mais uma dica no capítulo de sábado. Que quando as duas se olham, que no final pode ser que nenhum dos dois fique com elas e elas duas fiquem juntas. Porque parece que a relação das duas é mais forte do que a relação delas com os homens. Nossa, eu pensei vendo isso numa cena delas na cozinha, brincando com chocolate. Tem uma carga ali de homerotismo muito leve, mas tem. Tem uma coisa sáfrica. E uma coisa que você falou, pontuou, eu acho que é perfeito, é muito a construção da paixão. tanto do Rudá quanto da Viola, quanto da própria paixão Luma e Rudá, ela foi muito abrupta. Você não compra isso muito de cara. A única paixão que você compra, a única história de amor que você compra até agora, é Mavi pro Viola. E você entende muito bem as motivações do Mavi, porque ele foi um cara que foi rejeitado pela mãe. Ele só quer ser amado. No fundo, ele só quer ser amado. Eu acho que tudo de ruim que ele vier a fazer é muito motivado por isso. E o talento do Shai Sueli é uma coisa impressionante, né? Ele consegue humanizar os personagens dele de um jeito. Então, precisa ser muito bom também pra contracenar com ele, porque senão ele ganha mesmo, né? Porque ele é um milhão, mas é um milhão. É, ele atropela. Eu tinha escrito semana passada, eu publiquei semana passada que mania de você chegaria com cinco desafios, né? E um dos desafios era ter um casal chipável, porque faz tempo que a gente não torce por um romance nas novelas, né? E eu acho que até o momento a gente não conseguiu ter esse casal chipável assim. A gente não torce por ninguém ali pra ficar junto. A gente é muito mais movido pela curiosidade, saber como vai sacanear o outro do que romance em si. Por isso que eu desconfie dessa relação das duas, porque sábado teve uma outra dica, uma fala das duas, que também dava a entender assim, de que a relação delas é muito mais profunda do que com eles, entendeu? Então, eu estou cada vez mais e todo mundo diz assim, não, calma, é teoria da conspiração, mas eu estou achando que é por aí. e como é um assunto que está muito, né, no coletivo, né, então eu acho que pode ser. Quem sabe? Não, e seria maravilhoso que a última cena da novela fossem as duas ficando juntas, né, porque aí não tem uma reclamação pra fazer, a novela acabou, tipo, as pessoas podem espernear à vontade que não vai acontecer nada. Só acompanhar vale tudo que chega em seguida. Mas você estava falando aqui, a gente estava falando aqui da construção da paixão, né, mas depois eu fiquei pensando, gente, a viola flagrou ali o Rodanú, né, deve ter sido uma cena muito impactante pra que essa paixão que fizesse. Fiquei curioso saber qual foi essa visão que fez ela... Agora... Faça a sua parte, poste uma série no Instagram pra gente ver. Agora o Rick foi na minha linha de pensamento, né, Rick? Agora você foi na minha linha de pensamento. Eu não queria falar sobre isso, mas eu te vi que aquilo... Nossa Senhora! Agora me permitem uma observação? Vamos fazer uma rinha aqui. Vocês estão ali imaginando o que ela viu, mas aquele peito peludo do chá e suede não interessa a vocês? Aquele seio pra você botar a mão e descansar? No final do dia você chega cansado, encosta ali naquele peitão do Mavi? Um ombro pra descansar? Por respeito a minha amiga Sabrina Sato, eu sou 100% o chá e suede, não posso cobiçar o boy da amiga. Conheço a mãe ou do Nico também, né? Conheço bem a Gisele, então seria uma coisa estranha se nutriram o interesse ali. Mas chá, eu acho... o chá, ele conhece sexativo, não adianta. É, e ali, meu bem, só tem bofe bom, né? Nesse sentido, porque o... O Lombardo também. O Lombardo também, não, e o Barqueiro lá é uma delícia também, né? O Alan Sousa Lima também. O Alan Sousa Lima, além de bom ator, né? Uma delícia. Nossa senhora. Até o bofe morreu, que era uma delícia também. Então, o Lombardo Sabóia... É. Eu viúvo dele tardinho. Nossa, e que cena também, gente? Caramba, eu falei, meu Deus do céu, só falta dar ré para atropelar ele de novo. Eu dei um grito no sofá, meu amigo. Barbaridade. Cena violenta. É uma novela muito bem dirigida, As cenas de morte, eu achei impressionante, assim. E uma trilha similar que me chamou muito impressionante também. Também gostei. Diga, Leandro. Agora, uma coisa, uma observação que você falou, uma coisa, essa relação deles, tudo muito rápido, e a ilha ser toda monitorada e tal, é um perigo, você escrever uma novela com um personagem numa ilha. É uma coisa muito abusada, só tem os quatro ali, praticamente, para ele se relacionar. Tem aquele menino que eu acho que ainda vai dar trabalho, que também é bonitinho, que é o amigo dele. O amigo do Rudard. que é o Jafá, não sei o nome do personagem, mas o nome do ator, que é bem bonitinho. É, eu acho que essa novela é um grande romance, não é? Um grande one-fence. Um grande one-fence. É, todo mundo se pegando o tempo todo, vai virar um grande one-fence. Vai virar Tentation Island. Meninos, a gente ainda tem muita coisa para falar de mania de você ao longo aí, né, da novela. Rick, obrigado pela sua companhia. Volta sempre. Voltarei sempre, porque essa semana a gente tem Fazenda estreando, né? Semana hoje.